Tava dividindo o camarim com a Bru, já fui atrás dos outros participantes e não consegui achar a Nayara porque ela pediu um camarim separado de todos e isso me surpreendeu, então meu voto hoje vai na Nayara. Posso falar? Mas é o que eu também respeito sua decisão. Deixa eu te falar, pra você que me falou isso, eu vou te responder diretamente. Eu saí atrás da hora do hotel, me falaram que eu ia me arrumar aqui, eu levei quase uma hora e meia no trânsito, que era o tempo de eu me arrumar, eu cheguei aqui com esse monte de cabelo, tem 400 gramas de mega hair na minha cabeça, sem fazer todo bagunçado, eu tive que arrumar meu cabelo, fazer a maquiagem, aprovar roupa, eu não tinha roupa pra vir ao programa, tive que fazer uma prova de roupa, porque ela entrou devido todo esse tempo, esse desgaste pra poder me arrumar e vocês já estavam todas prontas porque eu ouvi vocês conversando com o camarim do lado, eu fiquei no camarim separado, eu fiz a minha própria maquiagem, a minha assessora foi fazendo o meu cabelo, pra dar tempo de eu ficar pronta pra dinâmica e estar aqui com vocês. Então foi por isso que eu estava no camarim separado.